Você tinha uma referência, como, por exemplo, a nossa amiga Nani Pippo. A Nani, a Nani. Que ela fazia a Hebe, fazia o Ferreira Goulart. Não, é... O Goulart de Andrade. Ela começou antes com o Goulart de Andrade. Goulart de Andrade. Da Hebe. Goulart de Andrade. É que a Nani começou no teatro, né? É. A Nani começou no teatro. No Paolo. Depois do tempo, ela foi com o Goulart de Andrade, fazendo a noite... Noite... Como é o nome? Comando da Madrugada. Comando da Madrugada. Comando da Madrugada. E aí, ele fazia... Ele entrevistava todo mundo, assim. Principalmente, esse mundo LGBT+, que não era mostrado na televisão. Então, o Goulart, ele entrava em lugares que as pessoas diziam assim... Nossa, é proibido entrar ali. Isso, submundo. Sabe? Era um submundo. Submundo, underground. E a Nani, pra mim, é uma referência. Eu sempre fui muito fã da Nani. E hoje, ser amiga da Nani Pippo é um orgulho muito grande. É, ela é a minha madrinha. É referência. É referência. Eu acho ela incrível. Eu acho ela uma grande mulher. Uma grande artista. Sim, sim. A gente tem um carinho muito grande pela outra e um respeito muito grande. Sabe? Eu respeito a Nani, não só por ser minha amiga. Mas eu tenho respeito pela Nani, pela profissional que ela é, que ela se tornou. E a mulher que ela se tornou. E ela é mãezona, né, cara? Ela é mãezona mesmo, assim. Total. Ela é uma parcerona, mano. Ela foi pro Japão lá comigo quatro vezes, já. E aí, um dia, eu acordo lá. Antes, a gente foi numa casa lá. Acorda, a Nani tá lá lavando. Lavando aí, né? Fazer comida pra galera. Faz comida. Ela tá lavando. O que você tá fazendo? Ah, tá lavando umas roupas aí que vocês deixaram aí. Você é louca, mano. Você tá aqui me fazendo. A gente tá lavando. Ah, o que você vai fazer? Eu tava lavando a roupa. Não, ela é maravilhosa. Nesses últimos dias aí, nesses acontecimentos, ela me ligou. Ela deixou um recado no Instagram, não satisfeita, ela ainda me ligou e falou, eu estou te ligando porque você tem que entender que a gente não tá blindada pra nada. E é isso. É, dá as drogas. E você sabe que você tem uma amiga aqui, maravilhosa, que te ama. E outra, e vou continuar falando. Continuar. Ela é maravilhosa. Em 2011, a gente fazia uma peça junto lá com o Bruno Motta, que é o Emproriso. No Procopio Ferreira. A gente ficou lá um ano inteiro lá. E naquela época, em 2011, ela já falava da identidade social, que tava transmitindo um negócio assim, era uma das precursoras da identidade social. Sim, é verdade.